Os grandes eventos estão de volta, assim como os desfiles de glamour. Felizão Cindy Crawford e a filha, Kaia Gerber, que estiveram no GTC em Los Angeles. Eu amarei assistir aos In Steel Awards na noite desta segunda-feira, 15. Ao lado de outras estrelas conhecidas, mãe e filha roubaram atenções graças à complicidade demonstrada e aos visuais usados, e que ambas optaram por vestidos justos ao corpo. Colocavam em evidência a elegância dos respectivos corpos. Cindy elegeu um vestido da coleção Verão 2022 da marca Missunid. Uma criação sem mangas, saia longa, confeccionada com malha metálica e com um padrão em zig-zag em diferentes cores. O visual ficou completo com sandálias nude e macluts beige, os cabelos foram soltos e a maquilhagem é natural. Já Kaia optou por um vestido da coleção Primavera 2022 Alexandre McKenna. Uma peça em degradé, de branco para azul escuro, com decote recondo, sem alças e com lantejoulas, terminando numa franja, na mão cutes a combinar. Completou com sandálias transparentes, maquilhagem sutil e cabelo solto, tal como a mãe. Veja melhor os visuais no vídeo, em baixo. Pode também gostar de ler a de Bloco Tês.